O Assembleia em Foco está no ar, acompanha as notícias desta quinta-feira, dia 5 de novembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Evaldo Gomes, do PTC, repercutiu em plenário os problemas do abastecimento de água em Teresina e no interior do estado. Esse é um problema que tem persistido na cidade de Teresina e no interior do estado. Quer dizer, é algo que precisa de uma decisão imediata, rápida, do prefeito da cidade de Teresina, do próprio governador do estado. Hoje existe um projeto em debate na Câmara Municipal de Vereadores, que apresenta um projeto que faz parceria entre a iniciativa privada e o Instituto das Águas. O certo é que, enquanto não se resolver essa pendência, a população de Teresina vai continuar com esse problema da falta de água. O que nós queremos é chamar a atenção da sociedade, no sentido de pressionar a própria Câmara Municipal, o próprio prefeito da cidade, para se resolver imediatamente essa pendência. A climatização do transporte coletivo de Teresina foi tema de discurso da deputada Flora Isabel, do PT, no plenário da Assembleia Legislativa. Os trabalhadores que recebem vale-transporte, que todos os dias vão para a sua casa e voltam para o trabalho uma hora, duas horas da tarde, ou que entram meio-dia e saem no final da tarde, esse horário é um horário realmente onde a nossa capital tem um dos climas mais quentes do Brasil. Nós não podemos aceitar que essa situação seja vítima como uma questão técnica. É uma situação de calamidade pública. Então é por isso que nós entendemos que tem que ser feita uma força-tarefa em Teresina, que o Executivo entre com a sua contrapartida e que se possa ter efetivamente, numa licitação, já imbuída nos seus itens, a climatização dos ônibus. O deputado doutor Pessoa, do PSD, apresentou o requerimento para a realização de uma sessão solene pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Eu vou fazer essa audiência pública, esse chamamento da imprensa, que sempre me deu o suporte de divulgar minhas coisas, para que a sociedade masculina, a partir principalmente de 45 anos, antes de 45, se na família tiver alguém que tem histórico de câncer de próstata, ou até um outro tipo de câncer, aí se investiga também. Mas não tendo essa fiscalização, essa prevenção, esse cuidado preventivo ou de diagnóstico precoce, é a partir dos 45 anos. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Foi realizada nesta quinta-feira, na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, uma audiência pública para discutir a lei de organização da Polícia Militar, assim como a lei de promoções da Polícia Militar. A audiência teve a participação de diversas categorias ligadas à Polícia Militar, assim como de deputados estaduais. Entre eles, o deputado Evaldo Gomes, o deputado Robert Rios, o deputado Rubem Martins, e o deputado Firmino Paulo, que é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Piauí. Queremos apresentar e discutir, intermediar, através da Comissão de Segurança Pública, todo esse projeto para que possamos aprovar nessa casa uma reestruturação que venha a longo prazo melhorar a questão da segurança pública no nosso estado. O projeto das associações foi muito bem feito. Verificamos que ele prevê, nas menores cidades, nos menores municípios do estado do Piauí, um efetivo mínimo de 16 policiais. Esse efetivo vai permitir que os policiais militares tenham escalas de 3 policiais por dia, no mínimo nos menores municípios. E nos demais, um efetivo maior para que possamos guarnecer toda a população piauiense na questão da segurança pública. A Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência no 28,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco. 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 A CIDADE NO BRASIL